Ah, eu sou o filho do relâmpago McQueen e eu estou preso e perdido na praia. Ali tem uma ponte. O que tem ali embaixo? Eu vou dar sinal de luz. O que que tá ali? Será que é meu papai? Papai, papai... Ah, você não é meu papai! Ai! Quem é você? Ah, eu não sou o filho do relâmpago. Eu sou o joão de exa-de-lens. Socorro! Não, não, não. 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 Eu quero ver você a bici pro seu pai. Pro seu pai McQueen. Que McQueen.exe está na área. Miguel soltano da cidade. Ahn! Mas o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha... Isso eu não entendo. A Queen vem aqui. Oi, meu amor. Fala pra mim. O que que você tá falando com os nossos amigos Homem-Aranha e o Bebê-Aranha? Olha só, meu amor. O Homem-Aranha e o Bebê-Aranha estão falando que nosso filho sumiu na praia. Isso não é possível, porque ele foi Passar as férias na cota pistão É verdade, Homem-Aranha Olha só Quem disse que o nosso filho tá sofrendo perigo, hein? Ah, não tá nada Olha, olha, eu sou o Bebê-Aranha Eu sei que ele tá sofrendo Porque eu recebi no meu transmissor Sério, Bebê-Aranha? Cara, eu preciso do seu... Não, amor, não machuca eles, amor Eu já falei pra você Desculpa, lei Maria da Roda Olha só Olha só, Bebê-Aranha Eu preciso que você me empreste esse localizador Pra eu ir atrás do meu filho e descobrir o que tá acontecendo com ele Tá bom Pega aqui, ó, bem pertinho Bota aqui na minha porta Obrigado Vambora então, amor Vamos apostar uma corrida até... Peraí Eu tô... Tá pitando aqui Eu acho que é pra praia a direção Quer apostar uma corrida até lá? Ah, meu amor Claro que eu quero Eu tô no Espectrate Mas é uma coisa que me faz muito legal Dois Um Vai Eu sou uma mulher Droga Para Não, não sai primeiro Droga Calma aí Eu vou vencer essa corrida, mulher Aqui, vou chegar na praia primeiro Uou Uou Quer ver eu chegar na praia? Eu já vou chegar na praia voando Eu sou o relâmpago Eu sou a velocidade Uou Uou Cheguei Uou 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 Ha ha Amor, onde você tá, meu amor? Ei Ai, não tô achando a minha namorada Peraí Nossa, que a... 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 Vou espionar eles Ah, você já me viu? O que que você tá fazendo? Ah, calma aí Eu estava falando do aerofone dele Que ele tem rodas esportivas Que rodas esportivas? Esse aqui é um carro do Free Fire Vambora, meu amor Vem Só porque ele é meu bairro Eu tenho que te contar um segredo, amor Olha só O que? Eu fiquei sabendo que o nosso filho deve estar por aqui agora Ah, por onde? Você vai acreditar no Minha Aranha? Logo ali na frente A gente só tem que dar um jeito de tentar subir naquele iate lá No iate, meu amor Mas o que que o nosso filho está fazendo lá? Eu não sei Parece que ele foi raptado por algum... Olha só O meu salto Toma Olha só Parece que ele foi raptado por algum ser muito malvado E a gente vai ter que dar um jeito nele Ai Calma aí Tá bom, meu amor Vamos lá Ai, eu sou da beira Ih, amor Eu não consigo subir aqui Eu sou muito rebaixado Ah, meu amor A gente fez o posto de gasolina Pegar gasolina Pra quê? Tá sem gasolina aí? Tá com fome Ah, então vamos lá Vamos Vamos lá Ah, 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 aquele McQueen nunca vai me encontrar Oi, bebê McQueen Não! Eu não quero cair para os tubarões! Maguindo mal! Você não quer? Pena de querer! Não há poder! Vaza! Não! 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 Quer saber? Eu não vou te jogar agora! Vou esperar seu pai chegar para eu te jogar! Não! Não! Você não vai me jogar agora! AAAAAAAH! Eu quero ver ele sofrer! Criança idiota! Eu sou o Maguindo mal! Vai! Yes! Essa foi por pouco de eu técnica! Tá morrendo para os tubarões, né? Seu otário! Seu pai não vai te salvar nunca! Ai, amor! Agora eu já tô cheio de gasolina aditivada! Olha só o meu motor como é que ele tá! Tu vai ver como é que ele tá runindo para a Dedé! Ó, ó, ó! Que lindo, pô! Gostou do barulho? Vai! Dá um arrancadão! Toma aí! Gostou? Adorei! Tá, agora a gente tem que resgatar o nosso filho! Vamos procurá-lo aqui na praia, em algum lugar aqui! Tá aqui! Eu acho que ele deve estar por aqui em estilo de mãe! Deixa eu ver! Uou! Cadê? Ai, quase! Olha só! Ah! Ião, Ião, Ião! Não! Meu filho! Ião! Ião, volta aqui, Ião! Ai, papai! Você mexeu em tua, papai chocouro! Quem fez isso com você, Ião? Foi o seu primo, sei lá O McQueen do mal Não é o meu primo, é o meu clone malvado É o McQueen.ex, a gente vai ter que ir atrás dele, amor Ai, amor, eu odeio McQueen.ex Ai, filha Ai, amor, batida a nossa criança sem querer Vambora, yes Aqui, ó, eu acho que o McQueen... Eu acho que o McQueen.ex, amor Ele tá por aqui, ó Nosso filho Aqui, amor, olha, ele tá ali na frente, ó Cadê ele, amor? Aqui, ó McQueen.ex, eu vi o que você fez com o meu filho, seu miserável Eu vou acabar com a sua raça de uma vez por todas Com o meu super turbilhão de potência máxima Três, dois, vem! Vem, vem, vem Me solta, você vai em cima de mim, McQueen Não, McQueen, me solta, McQueen Não, McQueen, me solta, McQueen Tá me soltando, não soltando Eu vou me fingar, você acabou... Ah, não! Você acabou com a minha família Toma, agora tu explode, vagabundo! Yes! Cadê você, meu amor? Ai, eu tô debaixo d'água Debaixo d'água? Meu Deus, tá cheio de tubarão aí Que amanhã eu vou te esperar lá na praia Oi, minha linda, tá tudo bem aí? Ai, amor, graças ao bom Deus eu estou bem Agora é só salvar o nosso filho Sim, a gente vai ter que levar o nosso filho no mecânico Pra consertar algumas peças Mas ele está vivo e tá muito bem Eu relanto com McQueen.exe Estou planejando alguma coisa com este tubarão do mal O que eu vou fazer, barão? Nós iremos programar Plano para acabar com o Homem-Aranha E colocá-lo dentro dos tubarões Tubarão, te amo, salcão Eu te amo Homem-Aranha, odeia o tubarão E hoje ele vai ser devorado por um Vai deixando o seu Mike Eu sei o melhor pai do mundo Ele é muito por ajudar Ele não tem medo de nada Sim, eu não tenho medo de nada, crianças E olha só Se tem uma coisa que eu amo são os meus filhos Eu sou um super-herói que vive aventuras incríveis E luto contra vilões poderosos Mas acima de tudo sou um pai que ama muito meus filhos E eu tenho certeza que muitos de vocês Eu vou agora, eu vou pular Yeah Manabras de mato Eu amo meus filhos e eu quero o Nintendo Switch Para poder jogar jogos antigos Vou cair na piscina, vou cair na piscina Super desafio, super desafio Crachei Crachei também Eu funcionei É a vingança Yes Enquanto vocês crasham Eu continuo dando um monte de tempo para o meu vídeo Porque com certeza ainda não deu Uou Olha que legal Agora eu vou chegar aqui porque eu só penso em mim E eu vou poder espionar Esperar os meus filhos aqui para espionar o vilão Crianças, olha ali Vocês ouviram o que ele falou Parece que ele está planejando alguma coisa contra eu E eu vou ficar com muito medo Eu vou chorar, gente Eu vou chorar Você é um herói Lembra? Você resolve tudo Você é Meu homem Ou é um rato? Filhos, olha Eu sei que eu sou o Homem-Aranha Mas eu estou com muito medo Porque imagina alguma coisa de errado acontece comigo Se alguma coisa de errado acontecer comigo Não vai ter mais Homem-Aranha na cidade Sem Homem-Aranha na cidade Todo mundo vai morrer Porque vai ter muito crime Eu vou fazer com o meu carro Não, não, não Papai, tem todo o carro lá em macuinha Ele já vai pegar esse lixo Eu vou pegar o meu carro, uai Ah, toma Não, esse carro está pegando fogo Pai, pega o macuinha Olha Mas eu não escolhi Não é macuinha Esse vagabundo que está na ponte Não vai Larga a mão do seu trocho Tá bom Parei, parei, parei Agora vamos escolher o macuinha, homem Se retomou Filha, olha só O papai quer muito Nintendo Switch Lite Mas custa mil reais Gente, deixa o seu like Para eu conseguir comprar um Switch O Nintendo Para eu conseguir divertir Com jogos tipo Mario 2D Papai está soltado Fala, bebê-aranha Fala, bebê-aranha Papai está soltado Qual carro iremos escolher? O relâmpago McQueen? O filho do relâmpago McQueen? A relâmpago McQueen? E aí, bebê-aranha, bebê-aranha Eu sou a peste do McQueen do mal E você irá nos seguir Solta o meu filho Solta o meu filho Solta o meu filho Toma 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 Toma, tubarão Volta aqui Volta aqui Aonde que está ele? Olha, ele está logo ali Ali, o McQueen Olha Ele está logo ali, gente E eu vou ter que arrumar alguma forma De resgatar os meus filhinhos indefesos Ai, meu Deus Está cheio de tubarão Tá, eu vou ter que Toma Matei um, matei um Vagabundo, bandido Tá, tá, tá Me esconde, me esconde, me esconde Mano Olha ali, o McQueen está logo ali E eu vou ter que arrumar alguma forma de chegar ali Ah 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 O vilão está ali Eu preciso que salve o meu filho Pera, me esconde Ele não pode me ver Ah Godzilla Meu Deus Ele está conversando com o Godzilla Meu Deus O que é isso? Não, não O que é isso? Está ouvindo música? Chegou o momento de colocarmos em ação O nosso grandioso plano Para acabar de vez Com o Homem-Aranha E tomar o controle de Nova York Godzilla O Homem-Aranha tem sido um incômodo constante para nossos negócios Ele atrapalha nossas operações Impedindo que nossos produtos ilegais Cheguem às ruas da cidade Então vamos lá É hora de colocarmos o nosso plano em ação E mostrarmos ao Homem-Aranha Quem realmente manda em Nova York Eu não vou deixar eles me deterem Que isso? Eles soltaram um batidão Ai, quer saber? Eu vou acabar com a farra desses estafados Eu sou o Homem-Aranha Pronto, filho Toma essa maqui Toma essa Godzilla Sai, Mavica Volta aqui, vagabundo, bandido Fica de tubarões Eu matei todos os tubarões do mar E agora eu salvei o mundo Uou Uhul Yeah Eu vou salvar a maminha Lá, tem moto aqui Tem moto aqui, ó Mas ainda tem Toma essa, tubarão Isso, papai Yeah Uou Nossa, filhos Vocês viram isso? Uau, pessoal Foi realmente uma batalha intensa Mas conseguimos Eu não poderia estar mais orgulhoso de todos nós Papai Eu estou orgulhoso, mas sem nada Eu não consegui derrotar o McQueen Você que derrotou Ah, filho Eu estou tão feliz Que a gente conseguiu salvar a cidade mais uma vez Sem a ajuda de vocês Eu não teria conseguido vencer o vilão sozinho Ah, é verdade A gente foi uma bela equipe Foi um dia de tantas aventuras Eu amei, papai Exatamente, crianças Nada Absolutamente nada Vai estragar o nosso dia hoje Por quê? Peraí Olha ali atrás Parece que tem um relópago McQueen Oi, McQueen Tudo bem? Eu sou o bebê Dois 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 Liga o bebê Vai Bate o bebê Bate o bebê Uhul Uhul Peguei a carta Uhul 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 Caraca 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 Meu amor equipas possíveis. Então já vai deixando o seu joinha e vamos apostar. Hoje eu vou te ensinar, meu amor, a fazer uma corrida na praia e a derrapar fazendo drift na areia. Você sabe fazer? Fazendo o que, amor? Drift! Isso, drift na areia. Vamos lá, 3, 2, 1 e vai! Ai, 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 ai! Amor! Não, amor, quem fez isso com você? Deve ter sido o Sonic.exe, quero dizer, o Relâmpago.exe. Ai, meu amor, quem fez isso contigo? Eu vou ter que ir atrás desse Relâmpago. Eu acabei com a sua esposa. Ei, volta aqui, seu bandido, devolve o Homem-Aranha. O Homem-Aranha está em cima de mim porque ele está me hipnotizando. Na verdade, eu estou hipnotizando ele. Eu não vou deixar você hipnotizar o Homem-Aranha e dominar a cidade. Você acabou com a minha esposa e eu quero que você restaure ela agora. Essa cidade só tem espaço para um McQueen. E nós vamos ter que apostar uma mega corrida na mega rampa pra ver quem terá o McQueen na cidade. É claro que eu vou vencer a corrida. Quando você quiser, McQueen. Vamos agora fazer manobras no ladinho. Você pulou mais alto. É claro, eu sou muito mais veloz do que você, McQueen. E eu não uso F2 porque eu consigo me manter dentro do circuito. Você é muito bom. Mas você nunca terá sua namorada de volta. Eu voltei ela pra ontem, cara. Eu não vou deixar você passar mais de um mês com ela. E você não vai aguentar porque ela é uma chata degenerada. Agora vamos. Uou! Super looping, super looping, super looping. Uou! Eu estou caindo! Esse McQueen.x é a maior farsa do mundo. Uou! Vou chegar na mega rampa com tudo, hein, McQueen? Quero ver você me alcançar. Cadê você? Eu estou descendo. Você não vai alcançar. Volta aqui, McQueen. Pelas barbas do profeta. Eu sou a justiça. Olha o que eu vou fazer só de brincadeira. Cuidado, volte aqui. Wild Ride. Wild Ride. Andar pela parede. Você sabe fazer isso se eu fracassar. Eu estou caindo porque a minha dimensão... Onde eu vim parar? Você veio na dimensão dos McQueen's Lata Velha. Olha um aqui. Não pode ser. Eu vou te pegar, seu falafrário. Eu quero a minha namorada de volta. Nunca que você me encontra, McQueen. Essa é a minha dimensão. Onde eu estou? Estou todo machucado. Ai, ai. Está raspando na minha cabeça. Cadê aquele McQueen malvado? Ei, eu vou te achar, seu vagabundo bandido. Cadê ele? Nunca me encontrará. Que lugar difícil de dirigir. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ei, volta aqui, seu bandido. Eu posso estar atrás de você. Vamos fazer uma corrida justa. Quem vencer, vence. E quem perder, perde. Para de roubar, seu bandido. Na minha dimensão, o único que vence sou eu. Ah, você é um bote de gêmea, mãe, que é a tua dimensão aqui, ó. Valeu. Aqui, ó. Toma. Vamos apontar a corrida aqui na terra. Três. Para cá, minha burra. Três, dois, um. Vai. Vai. Volta, McQueen. Eu sou a verdadeira lightning bolt. Usou a velocidade no lado errado, seu trouxa. Pessoal, muito de quem vai vencer uma corrida é saber usar a velocidade nos momentos certos. Não adianta você usar a velocidade em um momento que vai te quebrar, por exemplo, numa curva ou em uma circunferência alta. E esse imbecil fez logo isso. Yes, aprendendo com o Lightning McQueen, your best friend of the cars. Já venci? Oxe, ele tá tentando ainda. Eu acabei de chegar aqui. Essa dimensão é minha. E a vitória é minha, seu bandido. Nunca. Só acaba quando sai óleo. Não. Vai sair óleo das suas rodas. Ganhei. Yeah. Não. Eu vou prometer, cumprir o que prometi. Ela aparece bem aqui. Não, amor. Amor. Não. Yes, eu só vi a minha esposa. Eu tinha tacado um explosivo nele. Quase que explode ela. Agora eu tenho que ver se ela me ama ainda. Amor, 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 amor. Ai, tô caputada, aranha. O McQueen é meu filho. Pronto, amor, pronto. E bebe aranha. Bebe aranha. Tudo isso era culpa minha. Eu estava controlando o McQueen. E agora você é meu súdito. McQueen. Aqui, teu súdito aqui, seu bebê infeliz. Pois é. Aí eu coloquei todos os meus carros valiosos dentro daquele bunker secreto. Arlequina, fala abaixo. Os carros de alto valor. Não, não, não. Mas eu te trouxe pra cá. Ninguém pode ouvir isso, Arlequina. Mas quem vai estar aqui? Ninguém. Olha só essa casa. É a minha casa secreta. Jamais. Pera. Que cheiro é esse? Cheiro de fralda? Cheiro de cachorro. Hum, que estranho, né? Deve ter alguém lá no mato. Olha só. Olha, mas... Então, você deixou o mapa bem ali naquela moita ali, né? Pois é. Assim ninguém vai descobrir. Somente eu e você sabe, meu chuchuzinho. São carros super valiosos e secretos, né? Sim, aqueles carros valem muito dinheiro pra te comprar essa cidade inteira. E ninguém jamais vai tirar de mim. Porque são meus. Eu roubei com minhas próprias mãos. Ai, roubado não é achado. Agora, eu deixei meu filho aqui dentro da minha moto. Ei, Homem-Herói. Pera, pera, pera aí. Eu posso confiar em você, né? Claro. Meu filho tá dentro da minha moto. Eu não tô achando ele. Cadê ele? Seu filho dentro da sua moto? O quê? Você trouxe aquele pestinho pra cá? Ah, ele tá ali, ó. E aí, galera? E aí, galerinha? Como vocês estão? Você não ouviu nada na hora. Você acabou de chegar, né? Não, não. Vocês estavam falando de hambúrguer, né? É. Hambúrguer? Isso. É. Agora vocês podem ir lá comprar o hambúrguer que eu vou ficar cuidando da fazenda. Tá bom. Alequina, ele tá muito suspeito esse bebê. Tá muito suspeito. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Não, peraí, gente. Eu só tô cuidando dos hambúrgueres do Fast Track nosso aqui, ó. Tá, enfim. Eu vou lá pra cidade. Você quer ir comigo, Alequina? Como é que vai ser? Eu vou. Vamos. Tô confuso pra caralho. Eu também. Vamos lá, então. Deixa o bebezinho aí. Vambora. Ah, estou chegando aqui. Ai, ai. Para aqui, para aqui, para aqui. Dona Alequina, seu Uber chegou. Muito obrigada. Me dá um beijinho. Olha só, posso confiar em você, né? Cuida do meu mapa e não deixa ninguém pegar. Claro que pode. Tá enterrado lá na sua casa. Tchau, vai logo. Ai, ai. Ai, mulheres. Meu telefone tá tocando. Deixa eu ver quem é. Tá vibrando aqui. Alô. Ai, papai. Bibi-aranha aqui. Oi, Bibi-aranha. Papai, eu tenho uma coisa. Eu escutei tudo o que você falou com a Alequina e eu peguei o mapa. Eu tô te encontrando aí. Tá bom, filho. Papai está te esperando. Deixa eu ver se a Alequina tá me expectando aqui. Alequina, tá me expectando aí certinho? Tá de boa? Ei, você tá aqui ainda, seu louco? Vai. Vai cuidar do meu mapa. Eu tô trabalhando. Tá, já. Aqui. Legal. Bom, agora é só esperar o meu filho. Ele deve ter algum... Filho, calma. Se esconde. A gente não pode ficar aqui. A Alequina tá logo ali do lado. Vamos esconder no sábio. Vamos esconder no sábio. Não, não. Volta a metade. A Alequina tá lá. A Alequina tá lá. Se ela souber que você tá aqui, a gente tá encrencado. Vem aqui no beco. Olha, papai. Esse beco parece lá no Egito. O menor beco do mundo. É verdade. Tá, filho. Você pegou o mapa. Peguei, papai. O mapinha tá na minha mão. E eu tirei uma foto no celular. Vamos pegar esses carros e vender, porque a gente vai ficar super rico. Isso vai ser muito bom. Parece que pelo mapa que você me enviou aqui... Deixa eu ver. Primeiro localização de carro secreto é no Burgershot, filho. Bora pra lá, papai. Por que essa garota escondeu lá? Eu não sei, filho. Eu só sei que lá sempre há um lugar adequado pra ter um super carro secreto. E é, papai. E é, você é muito esperto, porque normalmente tem carro secreto lá. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Filho, agora... Eu não sei onde é que é o Burgershot. É por aqui, não é? Agora eu lembrei. Por aí, papai. Corre. Espero que ela não esteja lá. Ela? A Arlequina... Não, a Arlequina a gente deixou lá no Subway. Ela tá de boa. Tá bom, papai. Vamos pra lá de lanterna, né? Não, não. Tá aqui. Chegamos aqui no Burgershot. Olha. O primeiro carro secreto. Papai, que carro feio. Ele é todo azulzão. Não, eu achei uma máquina, filho. Parece um Audi A3. Que golfe sapão. Deixa eu ver o nome dele. Impero. Cuidado pra não dar rei em mim, papai. Ele é o carro camaleão. Ele muda de cor. Eu ativei a... Eu vou ter um secreto e ele ganhou esse carro amarelo. Nossa, papai. E agora ele corre pra caceta, né? Filho, a gente pode fazer uma trollagem com Arlequina, ó. Agora vamos esperar ela pra mim ver o carro, papai. Será que ela vai ficar bolada se ela me ver? Quebra, filho. Quebra, filho. Yes. Arlequina não pode ficar roubando o carro. Roubar é muito feio. Agora... Deixa eu ligar pra ela e falar assim. Alô, Arlequina. Alô. Ei, eu tô trabalhando. Você tá cuidando do meu mapa, né? Tô te esperando aqui no Burger Shot porque eu fiquei sabendo que aqui tá tendo a promoção do Big Mac. Ei, pera, pera, pera. O que você tá fazendo aí? É bem aí que eu guardei um negócio. É bem aí. Tá bom, tô te esperando. Pronto, ela vai vir. Papai, corre. Não é ternuda. Não é ternuda em três, dois, um. Não, 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 não. Vocês encontraram meu carro. Meu lindo carrinho. Ué, mas ele era azul e agora ele tá todo quebrado. Não, não. Esse carro vale tanto dinheiro. Hã? O que é isso? Destrai ela, filho. Destrai ela e se eu toquei fogo. Olha esse. Que cheiro é esse? Bebê, foi você, sua praga, que pegou o meu carro. Espera. A sorte é que eu ainda consigo vendê-lo e consertá-lo. Conserve... Hã? O que é isso aqui? É fogo. Não, não, não. É fogo. Assopra, assopra, assopra. Não, não, não. Carrinho, você vale cem mil reais. Não explode, por favor. Não explode, não. Ei, Homem-Aranha, seu traíra. 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 Não, não. Não, 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 não. Tô tirando o carro. Não, meu carro. Não, não. Não, não. Ei, eu vou acabar vocês. Sou maluca. Devolva o meu mapa. Yeah, vamos pro próximo. Go to next, boy, father. Bebê-aranha. Over here. Ai, papai. Chegamos na próxima localização. Tá escuro ali, papai. Você tem uma tocha. Hein, papai, você tem uma tocha. Tá no Minecraft, né? É, papai. Falando nisso, saudade de jogar um survival, hein, filho? Ah, ah, ah. Olha só, meu iluminador, papai. Iluminador é aquilo que as mulheres usam. Filho, olha quanto o carro da Alequina. Papai, ela tem o carro do Marshall. Marshall, da Pau Patrulha. Papai, olha quanto ela tem até um Cross Fox. Um Cross Fox? É um Gol, papai. Cadê você? Estou aqui preparando a nossa armadilha. Ah, papai. Você é bom demais no que passa. Tomara que ela não venha aqui, né? Ela nunca vai vir. Ela é muito besta pra vir, né, filho? Não, papai. Mas a gente explodiu o carro dela, papai. Ela vai vir aqui com certeza. Será? Vamos ver. Olha isso. Tomara que ela não venha. Tomara que a Alequina não apareça por essas bandas agora. Seria muito ruim. Aqui. Ah, a Alequina. Ei, eu não cheguei a tempo. O que é isso? Não, não. Vocês destruíram a minha vida. Não, não. Vocês explodiram todos os meus carros. Não, vocês são desumados. Os carros secretos que você roubou aqui, ó. Eu tive tanto trabalho para roubá-los. Você não pode ficar roubando as pessoas nunca. Tá louco. Ei, não. Vocês não vão me prender. Tchau, eu vou fugir e vou roubá-los. Prendi ela, prendi ela. Tchau, agora eu sou a Luteias. Tchau. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta. Ih, ela foi embora. Eu vou vencer a corrida. Homem-Aranha. Não quer apostar uma corridinha? Cala a boca, Sonic. O Homem-Aranha tá bolado hoje. Meu interfone está tocando. Meu interfone está tocando. 3, 2, 1, pausa. Tem aventura. Espera aí. Manta aventura. Yes. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aventura no canal do Sonic. Vamos aproveitar que ele foi atender o interfone. Vamos fazer uma sacanagem com o Sonic. Aqui. Putz, na bike ele não gruda. Vamos ralar peito então daqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou ter que pegar meus suplementos. Toma, Sonic. Deu suplementos, seu otário. Ai, Homem-Aranha. Você explodiu a minha bicicleta. Blá, 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 blá. Homem-Aranha, eu vou pegar meus suplementos ali no elevador. Você quer esperar ou você quer manter a aventura? Manter a aventura. Ai, olha, eu vou ficar quietinho aqui. Você não faça nada comigo. Eu vou ficar virado pra parede. Tudo bem, Sonic. Ai, meus amiguinhos da... Toma, Sonic otário. Meus amiguinhos da vizinhança, já vai deixando o seu joinha nos vídeos do Homem-Aranha e do Sonic. Porque nós trabalhamos muito todos os dias pra fazerem uns vídeos muito divertidos pra vocês, né? O Sonic, ele adora muito brincar e me sacanear de vez em quando porque nós somos melhores amigos. Olha, Sonic, como eu vou levar o Sonic pra ali, eu vou ter que atropelar ele até ele chegar ali. Porque ali tem uma coisa muito legal. É um artista de rua fazendo uma canção. Yes! Vamos ver a canção. E... Putz, eu acabei sem querer atrapalhando o artista de rua. E o Sonic também. É, não vai ter jeito. A gente vai ter que trabalhar hoje como policiais aqui na cidade pra poder salvar a população que tá muito criminosa. Agora, esse Sonic me ferrou porque não tem nem como ele entrar num carro comigo, nem nada, né, Sonic? Aí. Ok. O Sonic voltou. Aí, esse cidadão aqui deve estar com coisas ilegais dentro da bolsa. Oi, irmão, deixa eu te revistar aí, deixa. Deixa eu te revistar aí, irmão. Não? Cheguei! Então você vai ser por esse nome da lei. Sonic, começou. Virou um policial. O rapaz tá fugindo de mim aqui. Vai, pega, 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 pega. Então. Então, ele está um policial. Ai, gente, o otário. Sim, nós viramos policiais. Ele não deixou revistar ele. Ai, meu Deus. Não podes fazer isso. Agora a gente tem que correr atrás do quê? A gente tem um carro de polícia. Olha, olha, olha. Esse cara aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver o que ele vai falar. Ai, ai. Eu roubei muito ontem. Hã? Toma. Mereceu, mereceu. Pronto. Mereceu. Roubou. Agora vamos pegar nosso carro e cuidar dos delinquentes no meio da cidade. Sim. Yes. Vai ser hoje, Sonic. O Homem-Aranha e o Sonic prenderam... Sabe quem? Quem? Alguma criminosa... Que vai pela cidade. É uma criminosa bem... Procurada. Bem procurada. Bem procurada, bem mal, né? Caraca, olha o carro desse doidão. Nossa, não, está rebaixado. Não pode, sabia, né? Sabia que não pode... Levanta a mão para o alto. Levanta a mão para o alto agora e deixa eu revistar seu documento do carro. Levanta, levanta. Ele vai dar fuga, dá fuga, dá fuga. Está dando fuga, está dando fuga. Vamos ter que apreender o veículo. Volta aqui, não atira, não atira. Vamos fazer uma perseguição. Ai, caramba, caramba. Não, não, não. Faz não. Não, 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 não. Volta cá. Eu estou com muito raiva. Eu estou com muito raiva. Eu estou sem estamina, eu estou sem estamina. Eu tenho super salto. Ele não vai fugir dos meus olhares. Volta aqui, Rosinha. Volta aqui, senhor otário. Não, não faça isso. Vai ter que ser perseguição na raça. Tá bom, tá bom, tá bom. A tua estamina melhorou? Melhorou, melhorou. Estou chegando já perto dos meus. Mas, Merenha, você não é um super-herói e tem teias? Não me decepciona, Sony. Eu estou super-herói. Meu Deus. Vai, vagabundo. Toma. Ainda bem que nós não somos uma polícia opressora e a gente respeita as leis. Agora, vamos lá pegar o carro dele e ficar para nós, né, Sony? É, não. A gente vai levar para o pátio, né? Lógico que não. A gente vai desmanchar e ficar para a gente com dinheiro. Isso aqui é Nova Iguaçu, Sony. Isso aqui é Nova Iguaçu. Ah, Mulher Aranha. Aqui em Curitiba não fazem isso. Não? Uhum. Eita, o celular. Nova chamada. Ih, a Mulher Aranha. A alçaveira, a alçaveira, a alçaveira, a alçaveira, não. A parati, a alçaveira, a alçaveira. Vamos aplicar na Muta. Andando na calçada. Ali atrás também. Muta, Muta. Caramba. Muta, Muta. Olha, estava no nosso carro, a mulher. Nossa, ela se multiplica. Aquela mulher, ela pegou alguma coisa no nosso carro. Entra no carro para pegar ela. Estou atrás dela já. Vai, corre, que eu vou pegar de carro. Cadê o carro do cara? Bombaram o carro do cara. A gente vai ter que ir a dar um bandido. Entra aí. É aquela mulher, é aquela mulher. Não, ela está bem, Tio. O carro do cara que a gente... É, o primeiro cara, aquele carro maneiro. Deve ter sido a mulher aranha que roubou. Ai, meu Deus. Então a gente vai atrás dela. Você sabe onde podemos encontrá-la? Sei. Na onde? No prédio. Lá no prédio Benzibank. Ah, eu consigo com esse carro da polícia. A gente tem poderes secretos com ele. Ele voa. Caraca. Caraca. Olha só. Obrigado, Doutor Estranho. Caraca. Chegamos. Ai, meu Deus. Chegamos. Graças a Deus. Agora. Ai. Eu acabei caindo aqui. Eu vou subir nas escadas e a gente vai ter que encontrar agora essa mulher. Mulher Araquimiga. Araquimiga, cadê você? Eu quero pegar sua areia. Mulher. Ela deve estar aqui. Sonic. Chegamos. Chegamos, Sonic. Olha, ela está ali. O carro está na cabeça dela. Meu Deus. Ela tem superpoderes. Olha só, Homem-Aranha. Ela pegou o carro do cara na cabeça. A gente vai ter que mandá-la para os areis. Você já sabe, né? Mas peraí, peraí. Mandá-la para os areis aqui de cima do Maze Bank. Ah, ele é mulher Araquimiga, Sonic. Não tem muito o que fazer. A gente joga ela para baixo e vamos ver como que ela vai cair. Que posso jogar? Deixa eu jogar. Olha, é minha esposa. Nossa, ela foi. Vai. Pega. Meu Deus, ela caiu aqui tranquila. Ai. Cadê? Aonde? Meu Deus. Nossa. Que tragédia. Meu Deus. Ela está... A gente tem que dar um jeito de tirar esse carro da cabeça dela. Dá para dirigir isso aqui? Não, né? Não. Não acredito. Não acredito. Pegamos o carro. Yes. A gente pegou ela. Aprendeu ela. Agora a gente vai levar esse carro para a gente. Yes. Rapaziada, muito obrigado por dar um vídeo. E o vídeo até aqui. E eu adoro vocês. Principalmente todo mundo que está assistindo. Ué, quem já está assistindo não é vocês, Sonic. Um beijo para vocês. Até mais. E tchau. Um beijo no coração de todos vocês, pessoal. A gente adora vocês, eu e o meu amiguinho da vizinhança, Sonic. Yes. Vou finalizar o vídeo em três, dois... Valeu, meus amiguinhos. Yes.